galera se é bem vindo a mais um vídeo dicas do mecânico esse é o meu filhão matraca e ai galera deixa o seu like aí escreve o canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilha para todo mundo senão eu vou te puxar pelo pé a noite vou botar você para se inscrever só que vai ser no susto o matraca disse que é o seguinte se você não deixar o like o que ele vai fazer eu vou te puxar pela perna a noite ele disse que vai entrar no seu motor e vai ficar gritando lá para você achar que o motor está fazendo barulho e já vai já vai deixando levantando aquela mãozona de ouro e tacando o dedo no like aquela mão do Hulk assim ó já levanta assim para ajudar a outra e agora vamos para o vídeo o vídeo de hoje é o dicas sobre o cuidado do seu motor a diesel então vamos lá vamos para o vídeo mas se quiser deixar para fazer motor vamos começar o vídeo falando de cuidado do motor né matraca esse aqui não teve cuidado olha o que aconteceu esse aqui ó estragou a camisa dá para pegar lá matraca olha as camisas como é que está passa perto de baixo aquela lá foca lá para a gente que aquela camisa está então esse não teve cuidado é um dos motivos de não cuidar do motor que é que acontece agora vamos mostrar um ali matraca agora voltamos aqui num 352 aqui que nós vamos montar né matraca olha já foi encamisado é esse é o comando que foi trocado de bucha de comando mas aqui matraca foi trocado de bucha de comando foi retificado vira agora só vai faltar nós dar aquele talento né matraca vamos dar aquela limpeza então agora nós mostramos no começo um 129 que vai ser feito também esse 352 também que vai ser feito só que já está restificado agora nós vamos mostrar um ali que está assoprando né matraca vamos lá e esse é um X10 e o motor que eu falei que estava assoprando mas aqui matraca com uma vareta lá que vai estar e agora nós vamos mostrar o restante das peças porque aquele motor 229 estragou as camisas daquele jeito vamos lá matraca então já vimos aqui no restante das peças daquele motor 229 né matraca então aqui ó matraca mostre aqui ó aqui ó é esse mangote da turbina aqui é daquele motor lá 229 nós mostramos com as camisas gástas mas aqui ó matraca imagina que está vedando alguma coisa né está vedando muito hahaha deixa eu mostrar aqui direitinho ah é uma matraca é agora deu para pegar então esse era o mangote que estava lá verdade aí aqui estava entrando tudo que era impureza sujeira pedra entrava um matraca por aqui estava passando tudo é aí entrava muita sujeira é como é uma caçamba é trabalhar em bota fora fica onde tem muita poeira muita impureza aí sai puxando tudo matraca com a bicicleta dele andando tudo que o motor pega vai puxando aí aqui nesse caso aqui o que aconteceu estourou a turbina mostra aqui matraca ó estourou a turbina aí como estourou a turbina jogou todo jogou todo o óleo fora travou o vira e aquela terra que estava puxando para dentro estragou todas as camisas é matraca é matraca ó esse aqui ó esse motor aqui 358 é esse motor aqui ó ia ser retificado mas ó olha o que aconteceu com o macau o macau rachou rachou aqui também no bloco então como nós estava falando cuidado com o motor a diesel é isso motor a diesel é um motor resistente né matraca é é mas se você que nem vacilou com uma mangueira dessa bota toda sua sua brincadeira fora olha aqui ó como está até pelo filtro como estava ó olha a terra que está aqui dentro é que eu estava parecendo um matraca depois do manho então o que que acontece esse motor era um motor que estava sendo mal cuidado né matraca é então qual é a dica que nós dá né matraca é trocar filtro ver a vedação da turbina do intercooler se está vazando se não vai puxar muita impureza para dentro do motor vamos pensar que não vai ter um matraca gritando lá dentro do meu motor do seu motor lá mentira mentira então fica a dica trocar óleo né matraca óleo trocar filtro de filtro de óleo lubrificante filtro racol porque senão vai acontecer isso vai vai e seu motor vai estragando o tempo que nem aquele x10 já está assoprando mas se quiser deixar daquele jeito nós agradece o matraca disse que o motor está assoprando ele está cansado então aí o que acontece com o motor quando está assoprando aquele jeito é fazer troca de kit troca de kit e troca de bronzina de mancalca aí o motor não é matraca ganha uma outra vida aí fica igual gato com 7 nesse caso aqui desse 2, 2, 9 também é não teve jeito olha isso aqui é um matraca mesmo o cara o cara que roda com deixa rodar de jeito assim é um matraca né é é então é a dica de hoje foi essa é o cuidado que você deve ter com o seu motor a diesel principalmente com parte de sucção de sujeira que é a parte das mangueiras de intercúleo e da turbina então galera chegamos ao final de mais um vídeo né matraca é e para aqueles que não deixou o like levanta essa mão de ogro e taca o dedo no like assim ó mãozona de ogro aqui ó e usa ela para se inscrever e galera o intuito desse vídeo não não é como é que diz matraca não é falar mal de quem não cuida do motor é só dar uma dica porque aquela pessoa que não gosta de trocar filtro e acha que não é necessário aí seus kits vai embora para aquela pessoa que acha que trocar óleo de motor que trocar filtro de óleo de motor não é necessário seu vira ela se lasca então para aquela pessoa que vê aquela mangueirazinha de filtro cortada ah não tem nada não deixe para lá deixe para lá deixe para lá aí quando pensa que não seu motor sempre vai dando fazendo macaquice matraquice então nosso intuito é só mostrando principalmente as peças que se você não cuidar você vai se lascar né matraca é você vai ter que comprar outra igual matraca matraca vai estar com a bicicleta que eu vou falar certo está andando só por deus agora ela parou logo de vez então para quem chegou até aqui muito obrigado de sair para a galera valeu valeu valeu